É porque eu já vi falar que você tem um time pra lançar o projeto, que eles fazem com o planejamento de acordo com a tendência da época, né? É assim, ah, hoje em dia o pessoal quer consumir esse tipo de, quer ver esse tipo de coisa, de situação. Sim. E se não chegar no momento ideal, não adianta mais ser feito, né? E eu acredito muito no time do universo, assim, sabe? Em diferente de religião e coisas, tanto que quando eu comecei, quando eu entrei em Todas as Garotas em Mim em janeiro, foi quando começou o processo, né? Foi só em janeiro e foi ao ar em junho. Então eu fiquei seis meses morando fora da minha casa, assim, fomos pro interior de São Paulo, lá em Paulínia. Mas voltando um pouquinho pro começo do projeto, eu já fui de tudo um pouco. Eu já fui ator, eu já fui DJ, eu já fui professor de inglês, eu sempre dei ali o meu jeito de tá fazendo dinheiro, né? Então, essa questão do timing do universo é muito maluco, porque assim, eu fiz uma entrevista pra CLT, sempre estudei, mas por um lado eu tava procurando ali outras formas de trabalhar, enquanto não aparecia trabalho por conta da pandemia, enfim. E tava ali arrumando a minha forma de ganhar dinheiro. Então, assim, eu tinha uma entrevista pra trabalhar naquela loja de esporte, sabe aquela track and field? Sei, demais. De academia. Fiz uma entrevista pra trabalhar com eles, e aí cheguei na Oscar Freire, que é, pra quem não conhece, é uma rua super conhecida de São Paulo, com várias lojas, enfim. É um ponto super legal, assim, daqui da cidade. E aí fiz a entrevista, cheguei lá, tipo, era meu primeiro emprego também, né? E registrado. E aí fui, fiz a entrevista, passei na entrevista, só que pintou uma outra oportunidade pra trabalhar de home office, que agora é um... eu acho incrível o home office, né, cara? É, dá liberdade. É, dá. Eu acho super incrível. E eu acabei entrando pra esse home office, e era uma vaga temporária de três meses. E aí eu fiquei três meses nesse home office, e eu sairia em dezembro. E aí, a última semana desse trampo foi quando rolou o teste pra Todas as Garotas em Mim, né? Que foi a série da Record, que foi ao A, em junho. E aí eu... cara, eu lembro que eu acordei nesse dia, eu falei assim, eu não sei se eu vou fazer esse teste, eu peguei o texto, comecei a estudar. Eu tava muito desmotivado, mas eu nunca desisti. Eu sempre passei por picos, assim, mas eu sempre fui... Ao mesmo tempo que eu sou o meu, talvez, o maior inimigo, eu sou o meu melhor amigo. Então eu me incentivo ao mesmo tempo que eu me saboto. Cara, você é igual aquele demôniozinho do Pluto, que você fala de cada lado, ele faz, não faz, sai, não... Total, total, tem os dois aqui, né? E aí eu falei assim, não, eu vou. E aí eu fui a última pessoa a fazer o teste, o último menino a fazer o teste. Que foda, mano. E aí, início tava no emprego ainda, né? E aí, cara... Mas era na última semana, né? Era, era na última semana, só que assim, depois disso do emprego, qual que era o próximo passo? Não sabia. E aí chegou o último dia do emprego, meu chefe, ele... Ele falou assim, Jota, quero te agradecer por todo o seu trabalho, pela sua presença. E aí ele falou assim, cara, eu tenho aqui uma outra vaga pra um outro cliente, pra ti. Eu tô conversando com eles ainda. E aí, início foi quando veio tipo a notificação de que eu fui aprovado pra novela. Aí eu falei assim, cara, eu te agradeço muito pelo convite. Mas eu sempre te disse que quando eu entrasse aqui, eu sempre vou dar o meu melhor em tudo que eu tocar o meu dedo, assim, sabe? Nunca vou fazer um serviço mal feito. Por mais que, por exemplo, era CLT, não era o meu sonho, mas eu tô ali, foi me dado um espaço e eu vou abraçar aquele espaço. Seu compromisso, né? Você foi bem, tanto é que ele ia te dar uma oportunidade de continuar, né? Foi, mas eu agradeci, exato, exato. Eu falei assim, eu te agradeço muito, mas cara, eu... Desde o começo, quando eu entrei aqui, eu te falei que eu trampava com arte, que eu sou ator e que isso é a minha prioridade. Então hoje foi me dada uma grande chance pra poder, tipo, dar o meu primeiro passo profissionalmente, assim, pra televisão. Então eu te agradeço. E deixei a porta encostada, assim, sabe? Foi quando a Record me pegou. Meu contrato encerrou 2 de dezembro, a Record me pegou 3 de dezembro. Nossa, você não ficou nem um dia de CT assim, nem férias de CT. Foi incrível, foi muito bom, assim. Cara, isso é a energia do universo mesmo, mano. Foi maluco, o timing é muito maluco, cara. E foi a primeira vez que você teve segurança, assim, de falar assim, pô, agora eu consigo viver da minha arte. É um pouco complicado isso, mas... Porque a carreira de um ator, principalmente quando eu ainda não sou tão reconhecido de ter uma novela atrás da outra, é porque você passa por picos. Você tá gravando uma novela, você tá aqui. Aí você tá ganhando seu dinheiro, você tá no ar. Aí depois que a novela acaba, você fala, e agora? Pode vir outra, como aconteceu, foi incrível. O universo tá sempre ali me abraçando. O universo, um pouco do seu trabalho, seu talento. Pode ser um pouco dos dois, né? Não vou também me sabotar. Mas é tudo muito instável. A carreira é um pouco instável. Quando você não... É um Wagner Moura da vida, né? Que você tem um projeto atrás do outro, você tem uma agenda. Você tá ali escolhendo o que você vai fazer. Exato, você escolha, você pode ter o prazer de falar, hum, nesse não, Netflix, interessante, mas talvez... Pô, que isso? Então, ainda eu tô ali, tenho muito arroz e feijão pra comer, mas é muito instável. Você tá trabalhando e aí às vezes acaba o trabalho e você fica dois, três meses ali procurando, trampando com publicidade ou fazendo uma peça. Mas eu nunca tô parado. Nunca tô parado, assim. Tanto profissionalmente quanto consumindo peças, assistindo, estudando. E, cara, é um prazer mesmo estar dentro dessa área. Eu acho que é muito bom mesmo.